Música Candidato Presidente República Mariano Asanami Sabino Promete Se assegura a economia Iharai Laran Música E a campanha eleitoral Loranda Icos e o município Manatuto Candidato Presidente República Mariano Asanami Sabino Promete Se eleito para o seu estado, se eleva a diplomacia Iharai Laran O que eleva a economia Iharai Laran Cooperação é se eleva a diplomacia Iharai Laran No nosso país membro Cplp Atos serviços mutu que eleva a economia Iharai Laran No nosso metem política externa Iharai Laran Lá hoje tem a diplomacia Iharai Lá hoje tem a formação de diplomacia Diplomacia para o que eleva a economia Iharai Laran O exame que eleva a política interna de dia Se eleva a performance, eleva a imagem Para o que eleva, eleva o que eleva a economia Iharai Laran E eleva a diplomacia e eleva a economia Iharai Laran E a polisão vê que zero inimigo E eleva a força na parte de política Iharai Laran E eleva a diplomacia e eleva a economia Iharai Laran E eleva a metem Cplp Língua ou problema cultural E eleva a Cplp Eleva a economia Iharai Laran Não temos nação unidina Austrália ou Indonesia E eleva a força muito para viajar E a nação asiática não é pacífica E eleva a metem Cplp Presidente equipa sucesso Candidato Nyan Ihar município Manatuto Antony Soares Seteten Candidato Mariano Asaname Sabino Nuderger Sanfone Nebeha capacidade Nune merece Atosai Presidente Repubblica E eleva a metem Cplp Nia mag merece Atosai Presidente Tamba Nia magselori Estadu Iharai Bah Puhu Los galai Nia magselori Estadu Iharai Bahia mana Tutu Bela gala Kompanyar Sina Ibefiare galai Tama gane Ita nafati Suporta itania Kompanyar Atu Bela Sai Presidente Bah Itania Nasaung Iharai E a campanha Lorna Daikusne Retan observação Rússi Comissão Nacional Eleção Observador Internacional Rússi União Europeia No retan segurança Rússi Polícia Nacional Timor-Leste Município Manatuto Agustin da Costa Tito Silva Zémen Votava 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 Obrigado.